Música O número de atendimentos do programa Saúde da Família aumentou. Mais de 340 equipes foram contratadas em 16 estados. E em todo o país são 34 mil equipes formadas por médicos, enfermeiros e dentistas que levam auxílio a mais de 100 milhões de brasileiros. Esse trabalho você conhece agora numa reportagem produzida pela equipe da redação da NBR. Música Diane tem 8 anos. Essa é a primeira vez que ela é consultada por um dentista em uma unidade de saúde. Música O atendimento faz parte do programa Saúde da Família. Música Gostei, gostei muito do atendimento aqui nessa unidade, né? E a minha filha está bem cuidada. Música As equipes são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem e até 12 agentes que atuam junto à comunidade. No caso dos dentistas, o atendimento é preventivo e curativo. Música Fazemos as restaurações dos pacientes e fazemos as extrações também, se for necessário. Principalmente de dente de leite, em crianças. Mas a nossa principal tarefa na unidade básica é justamente a prevenção, onde a gente trabalha também com palestra. Fazendo com que a gente dê uma visão diferente da odontologia, que seria um cuidado desde o bebezinho, onde a gente tem o trabalho com o carizero, para ver se essas crianças, quando forem nascer os dentes, ter um novo tratamento, um novo cuidado, uma nova higienização para não ter carizero. Música O trabalho das equipes faz parte da Política Nacional de Atenção Básica, Saúde Mais Perto de Você. A iniciativa busca melhorar a qualidade do atendimento. Música A gente não vê o paciente de forma isolada. A gente aborda esse indivíduo com sua família, na sua totalidade, no seu seio familiar. Então acaba tendo essa intimidade, esse vínculo familiar, não apenas a relação médico-paciente, por exemplo. O paciente mais debilitado na sua necessidade física, paciente que não deambula, que não anda, que tem dificuldade cognitiva, grave, ele é assistido na sua casa. Música Hoje a equipe do Saúde da Família atende a quase 97% dos municípios do país. Uma cobertura que não para de aumentar. Novos recursos foram liberados para 16 estados. Esses estados, na verdade, eles já pediram habilitação antes e eles já contrataram. Eles contrataram, quando eles colocam no sistema do cadastro, já tem os profissionais que foram contratados. E o Ministério, então, quando publica isso, já é para poder repassar o recurso. O recurso é repassado até o dia 15 de cada mês. Então, no caso, agora a gente já pode dizer que está ampliado já esse sistema. São mais de 240 contratados. Com essas 340, a gente chega a um número de mais de 34 mil equipes de Saúde da Família no Brasil. Que cobrem hoje, atendem 105 milhões de habitantes. O que faz da estratégia de Saúde da Família, no caso da Atenção Primária Brasileira, ser a maior estratégia de atenção básica pública do mundo. Música E cada vez mais a gente amplia o acesso da população. Mas o acesso a uma saúde de qualidade, uma saúde integral. O modelo de eleição no Brasil, para a gente poder prestar atenção básica à população, é a estratégia de Saúde da Família. É o melhor modelo para a gente desenvolver, aprofundar e ampliar o acesso a essa população. Música Música Música